Espírito Santo de Deus, ajude aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que são vítimas espirituais do mal. Abençoa, Senhor, tenha misericórdia. Socorre aquele que está sofrendo. Se o Senhor não socorrer, quem é que vai socorrer? Aquelas pessoas que são vítimas do terremoto, do maremoto. Vítimas de espíritos, de catástrofes, chuva torrencial. A gente fica vendo na televisão pessoas vítimas de catástrofes terríveis. Criancinhas que, às vezes, não têm nada a ver com o que os adultos fazem, com suas maquininhas. Espírito Santo de Deus. Eu sei que é apenas uma oração, mas nesta oração nós te invocamos de todo o nosso coração. Pedimos ao Senhor que tenha piedade daqueles que estão sendo vítimas de catástrofes, de epidemias, doenças. Tenha misericórdia do mundo, até porque existem muitos inocentes ainda neste mundo. E ainda outros que irão vir e nascer entre nós. Tenha piedade de nós. Tenha misericórdia da humanidade. Porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Não é porque somos bons, perfeitos, santos. São as misericórdias de Deus que não deixa os homens serem destruídos pelos demônios, pelo próprio homem, por suas máquinas secretas, por sua ação terrível, desordenada. Tenha piedade de nós. Do jeito que o Senhor frustrou a Nimrod, que Nimrod queria criar um conselho, Nimrod queria criar um domínio, ele queria abrir portais, ele queria fazer acordos espirituais que não podia fazer. O Senhor frustrou ele. Frustra todo aquele que não vê outra coisa a não ser o poder. Frustra aquele cujo Deus é o poder. Frustra aquele que não está se importando com quem quer que seja, somente com suas ideologias de poder. E ajuda aqueles que sofrem. Senhor, tenha misericórdia. O que nós podemos fazer, Senhor? Perante um terremoto, perante um maremoto, uma chuva torresial, o pobre que não tem condições, tenha misericórdia, Senhor. Nós te invocamos nesta hora a misericórdia sobre aqueles sobre aqueles que não têm força a não ser o Senhor, aqueles que não têm, não moram em bairros nobres, aqueles que não vivem por seu poder, sua prata, aqueles que dependem de ti. Tenha misericórdia de nós. Na verdade, Senhor, todos dependemos de ti. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Sabemos que, de que reclama o homem? Reclame dos seus próprios pecados. Mas, às vezes, secretamente, os grandes fazem coisas e os pequenos sofrem e ficam colocando culpa em ti, ficam colocando culpa no Deus Todo-Poderoso, dizendo que é da vontade de Deus, que é a mão de Deus. Eu sei que o Senhor não ia se passar por este papel. Eu sei que o Senhor tem muito o que fazer. Tem mais do que fazer do que matar, roubar e destruir. E o único que rouba, que mata e que vive destruindo as pessoas é o diabo e os seus aliados. Então, nesta simples oração, com esta igreja online maravilhosa, eu peço a ti misericórdia, piedade. Quem ora comigo, diga amém. Amém e amém. Piedade daqueles que sofrem. Amém. Amém.